Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que eu trouxe hoje para fazer uma resenha super completa aqui para vocês. Gente, eu estou com esse shampoo aqui da Eudora, é um shampoo de abacate, só que ele é um shampoo assim bem diferenciado e eu vou te contar agora porquê. No final do vídeo eu te conto se vale a pena vocês comprarem esse shampoo aqui ou não, se ele é bom ou se ele é ruim. Mas já começo falando primeiro para vocês que ele vem dentro dessa embalagem assim bem grandona né, com 300 ml, ele é um shampoo de abacate com óleo de oliva e ele promete uma restauração total dos fios do cabelo, é um shampoo que ele é livre de parabéns, é livre de petrolatos, ele é um produtinho vegano e ele não é testado em animais né, ele é da linha Estância e da Eudora, é um shampoo de nutrição reparadora. Para que tipo de cabelo? Para todos os tipos de cabelo, mas especificamente para aquele tipo de cabelo óbvicos, quebradiços né, que está precisando de uma nutrição capilar. Ele é um shampoo que tem uma espuma bastante cremosa, ao mesmo tempo que ele lava o cabelo, que ele limpa o couro cabeludo, ele amacia os fios, ele não resseca os fios por conta da nutrição que ele tem né, do óleo de abacate e do óleo de oliva. Então é um shampoo assim bastante nutrido. Se você está à procura de um shampoo de nutrição, eu super indico esse daqui, então já estou dizendo para vocês que realmente vale a pena vocês comprarem. É um shampoozinho bem baratinho da Eudora né, e ele também gente tem um cheirinho assim maravilhoso, tem uma cor assim branca, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha como que é a cor dele. É um branco assim perolado né, e ele tem um cheirinho assim muito gostosinho, bem cheirosinho mesmo. Aí você deve estar se perguntando, ele é um shampoo de abacate, ele tem cheiro de abacate? Não, ele não tem uma fragrância de abacate, o cheiro dele não lembra abacate. É um cheirinho assim frutal né, um cheirinho assim adocicado, mas não muito enjoativo e eu simplesmente amei ele gente, gostei muito do resultado. Quando você lava o cabelo de fato, você sente os fios do cabelo bem macio, ele não deixa o seu cabelo áspero. É tanto que o meu cabelo está aqui apenas lavado com shampoo, eu não finalizei com condicionador, não finalizei com creme né, ele está aqui apenas com o shampoo e ele está assim com um toque muito macio e eu gostei muito do resultado desse shampoo aqui gente. Por isso que eu vim aqui gravar né, e mostrar para vocês ele, porque eu tenho certeza que se você está à procura de um shampoo de nutrição capilar, esse daqui gente, é uma ótima opção. Ele é da Eldora da linha Estance e vem com 300ml repetindo para vocês. Ele também previne né, ele previne a queda capilar, se o cabelo está quebrando, está caindo muito, ele vai fortalecer os fios para evitar a quebra. Vai também daquele bom fortalecimento da raiz, as pontas, para prevenir aí a queda de cabelo. Então é um shampoo nutritivo que previne a quebra e a queda capilar. Então meus amores, eu falei para vocês que a resenha ia ser bem bacana né, eu acredito que eu já falei tudo para vocês, como sempre eu vou encerrar o nosso vídeo, mas antes se inscreve aí bem rapidinho, deixa aquele grande like, não esquece de compartilhar também e se tiver dúvida comenta aí embaixo que eu vou fazer o possível para te responder com muito carinho. Como sempre eu vou ficando por aqui, um cheiro no coração. Até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau.